Quando o assunto é jogo de survival horror, certamente um dos primeiros nomes que vem à sua cabeça é Resident Evil. A franquia tem uma história simplesmente espetacular, que mesmo depois de quase 30 anos ainda continua sendo construída e a cada lançamento novos detalhes são revelados, deixando tudo ainda mais interessante. Mas você sabe quando foi que toda essa história começou? O início de tudo? Será que foi lá no Resident Evil 1? Ou quem sabe no Resident Evil 0? Meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Fica aí que nesse vídeo a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo e mergulhar na história que originou tudo o que você sabe sobre Resident Evil. E olha, muitos detalhes que eu vou te contar aqui eu tenho certeza que você ainda não conhece. O ano é 1951 e um jovem estudante de medicina que sonhava em mudar o mundo fazia uma caminhada no meio da neve numa região montanhosa e isolada em algum lugar na Europa. Era Oswell Spencer. Ele acaba se acidentando e antes de morrer por conta do frio e dos ferimentos é resgatado por moradores de uma vila que ficava ali perto e lá acaba conhecendo uma cientista local, a mãe Miranda. Essa pode até parecer uma conexão boba, galera, mas na real foi aqui que tudo começou de verdade. Enquanto se recuperava, Spencer passou um tempo no vilarejo onde Miranda morava e foi ali que ele teve acesso à pesquisa que ela fazia com o Megamisseto. Segundo uma carta que ele mesmo escreveu para ela 15 anos depois deles se conhecerem, aquela pesquisa o inspirou. Pensar que era possível transformar um ser humano depois de infectá-lo com um organismo era algo visionário para ele. Foi ali que ele percebeu que aquele conhecimento facilitaria a visão que ele tinha do próximo passo da evolução humana. Só que ele acabou percebendo que as convicções deles eram bem diferentes. Enquanto a Miranda queria trazer de volta à vida uma única pessoa, a filha dela, no caso, ele queria mudar o mundo. Só que o filho da mãe tinha uma visão completamente deturpada da coisa, mas tudo bem. Ele viu que os experimentos com o mofo não o ajudariam na sua busca por uma infecção em níveis exponenciais. Um vírus seria mais eficiente. E conta para ela nessa mesma carta que havia encontrado o que ele chamou de Chave da Evolução, o vírus progenitor, galera. Agora guarda essa informação aí que a gente vai chegar lá. Bom, galera, a primeira parte do plano megalomaníaco de Spencer para criar uma raça superior de humanos começou na década de 60. Ele teve acesso a uma espécie de enciclopédia que catalogava dados da fauna e da flora do continente africano durante o século XIX. Era a Pesquisa de História Natural, um compilado enorme que foi escrito por Henry Travis, membro da Travis Strange, que mais tarde viria a se tornar a Tricell, e que foi publicado apenas como mera ficção. Só que algumas informações que tinham ali chamaram a atenção de Spencer. Era uma espécie de folclore local que descrevia alguns costumes de uma tribo chamada Indipaya. Segundo os arquivos, existia uma planta com propriedades altamente tóxicas que era utilizada na escolha do líder da tribo. O nome da planta era Escada para o Sol, e aquele que a consumisse e resistisse aos seus efeitos seria nomeado o novo líder dos Indipayas. Fascinado por essa história, em 1966, Spencer convenceu dois amigos para uma expedição até a África em busca da planta. Um deles era o virologista James Marcos e o outro era o aristocrata Edward Ashford. E depois de alguns meses de pesquisa, os três descobriram que a planta continha um vírus que era capaz de recombinar as informações genéticas de outros organismos vivos e o batizaram de progenitor. Marcos ficou encarregado das pesquisas com o vírus. Inclusive, galera, enquanto as pesquisas eram realizadas em território africano, o grupo sofreu diversos ataques dos Indipayas, que eram os verdadeiros donos da região onde as flores eram cultivadas, né? Eles não queriam que suas terras sagradas fossem invadidas por estrangeiros, mas, infelizmente, acabaram sendo subjugados com o tempo e as pesquisas com o progenitor continuaram firmes e fortes. No ano seguinte, em 1967, uma mansão que estava sendo construída há cinco anos teve suas obras concluídas. E aqui as coisas começam a tomar um rumo mais interessante, galera. A gente ainda está bem longe dos acontecimentos dos primeiros jogos da franquia, mas é a partir daqui que as coisas começam a se desenrolar e vão acabar culminando nos eventos das montanhas Arklay e de Raccoon City. A mansão era cheia de segredos, muitas passagens secretas e cômodos misteriosos, além de ter um tamanho absolutamente gigantesco. Ela ocupava boa parte da área das montanhas Arklay. Mas o detalhe mais importante da casa era um laboratório secreto que foi construído no subsolo e era nesse laboratório que as pesquisas com o progenitor e os experimentos com armas biológicas ganhariam força. Para construir a mansão, Spencer havia contratado um famoso arquiteto nova-iorquino chamado George Trevor e o convida para uma pequena estadia na casa junto com a sua família para comemorar a inauguração da casa. Só que por conta de alguns compromissos profissionais, George envia sua esposa e sua filha primeiro e chega alguns dias depois delas. Quando ele chega, fica surpreso porque não encontra as duas. E Spencer dá uma desculpa esfarrapada dizendo que elas foram visitar uma tia doente e voltariam em alguns dias. Mas a verdade é que além dele, somente George conhecia os segredos da mansão e o plano de Spencer era eliminá-lo e o convite para visitar a casa era justamente para executá-lo. George foi capturado e definhou até morrer alguns dias depois. Tá, mas e quanto a sua família? O que aconteceu com a esposa e a filha dele? Bom, o destino delas foi tão cruel ou talvez até pior do que o dele. Elas foram capturadas e levadas até o laboratório secreto e receberam variantes do vírus progenitor. Pois é, galera, elas foram as primeiras cobaias. Jessica Trevor, a esposa de George, não conseguiu resistir aos efeitos do vírus em seu corpo e morreu em poucos dias. Mas o progenitor mostrou um grande potencial na filha, Lisa Trevor. De alguma forma, ela conseguiu resistir, mas sofreu diversas mutações ao longo dos experimentos. Ela desenvolveu resistência, ficou mais forte, mas também bem agressiva. Eventualmente, ela matava alguns pesquisadores, arrancava seus rostos e colocava sobre o dela. Definitivamente, Lisa não era mais a mesma. Ela havia se transformado num monstro. Entretanto, galera, ela estava longe de ser uma arma biológica. Mas, por conseguir resistir aos efeitos do progenitor, Lisa continuou mantida no laboratório e foi submetida a experimentos por muitos e muitos anos. Só a título de curiosidade pra vocês, ela chegou até a receber o mesmo parasita do Nemesis e conseguiu absorvê-lo completamente. Deu origem, inclusive, ao G-Virus, que mais tarde foi descoberto e aperfeiçoado por William Birkin. Coloquem aí nos comentários se vocês querem conhecer mais detalhes sobre os vírus da franquia. Eu acho que dariam boas histórias, viu? As pesquisas de James Marcos com o progenitor estavam estagnadas. Por mais que ele tentasse, não conseguia produzir o vírus em solo americano. Mesmo simulando todas as condições de plantio da flor africana, ele não tinha sucesso. A flor até crescia, mas não continha o progenitor. Mas uma oportunidade de mudar isso apareceu. Em 1968, Spencer convida Ashford e Marcos mais uma vez. Dessa vez pra fundar uma empresa farmacêutica como fachada para as pesquisas com o vírus e as armas biológicas. Nascia ali a Umbrella Corporation e Marcos viu ali a oportunidade de recomeçar a sua pesquisa. Lembra da carta que Spencer escreveu pra Miranda? Foi nessa época aqui. Inclusive, na carta ele chega a mencionar que a escolha do nome da empresa foi inspirada num símbolo que ficava numa caverna lá na região do vilarejo. Bom, ao invés de ir pra África, Marcos foi enviado por Spencer pra um complexo de treinamento administrativo da Umbrella enquanto outra equipe foi pra África e de lá ele recebia amostras da planta pra continuar sua pesquisa. O centro ficava na cidade de Raccoon City, galera. Olha só as coisas se desenrolando. As pesquisas de Marcos estavam focadas na criação de um novo vírus a partir do progenitor. Nove anos se passaram desde a fundação da Umbrella e em 1977 ele conseguiu combinar o vírus com o DNA de sanguessugas dando origem a um dos vírus mais famosos da saga, o T-Virus. A essa altura do campeonato, o poder de Spencer dentro da Umbrella já era enorme e ele conseguiu fechar o centro de treinamento onde Marcos trabalhava e transferiu todas as pesquisas com o T-Virus pra o laboratório secreto da Umbrella na mansão. Ainda assim, Marcos continuou as suas pesquisas mesmo com o centro fechado. E é aqui que entram dois dos personagens mais importantes da franquia. No ano de 1978, dois alunos foram promovidos a pesquisadores-chefes no centro de pesquisa de Arkley, na mansão. William Birkin e Albert Wesker, galera. Olha só. Eles ficaram responsáveis por comandar as pesquisas e a produção de armas biológicas a partir do T-Virus. Eles eram ex-discípulos de Marcos e, por isso, ele achava que podia confiar nos dois, que tinham acesso às suas pesquisas, mas trabalhavam como espiões e repassavam todas as informações e avanços com o T-Virus ao laboratório da mansão. Por cerca de 10 anos, Marcos trabalhou sozinho desenvolvendo suas próprias armas biológicas até que, em 1988, Spencer resolveu por um fim as suas pesquisas e enviou Birkin e Wesker para assassiná-lo. As pesquisas foram assumidas por William, que levou todos os créditos pela criação do T-Virus. Mas, ao contrário do que todos pensavam, esse não foi o fim de Marcos, galera. No momento da sua morte, uma das suas sanguessugas entrou no seu corpo e ficou ali por 10 anos agindo dentro do seu organismo, assimilando seu DNA e suas memórias. Foi então que, na noite de 23 de julho de 1998, o até então falecido James Marcos reapareceu com uma aparência de 50 anos mais jovem e controlando sanguessugas. Depois de espalhar o T-Virus nos complexos da Umbrella, ele inicia um ataque a um trem de luxo que transportava pesquisadores e funcionários da empresa para o antigo centro de treinamento dele. São os eventos que precedem toda a história de Resident Evil Zero, galera. Alguns meses mais tarde, um jovem policial se inscrevia para a Academia de Polícia de Raccoon City. Ele tomou conhecimento de alguns assassinatos bizarros que aconteciam nos arredores da cidade e chega para trabalhar na noite de 29 de setembro de 1998. Era Leon Scott Kennedy. E tem até um vídeo bem legal aqui no canal que eu conto toda a história dele, inclusive com detalhes do seu passado. Eu vou deixar linkado aí nos cards e na descrição do vídeo para vocês conferirem. Agora chegou a hora de vocês me contarem aí nos comentários qual é a próxima história que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Eu estou me divertindo muito trazendo esses conteúdos aqui e está sendo bem legal trocar uma ideia com vocês nos comentários de todos os vídeos. Gostou da história? Você conhecia todos esses detalhes sobre o passado e as origens da franquia? Me conta aí. Eu espero demais que você tenha curtido. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!